No pronunciamento nesta última sexta-feira, a presidenta citou o programa Minha Casa Minha Vida. Até 2014, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil vão investir mais de 125 bilhões de reais no Minha Casa Minha Vida. Somente este ano já contratamos 341 mil novas moradias. Entregamos 400 mil moradias e outras 500 mil estão em obras. Serão milhões e milhões de famílias pobres e de classe média, realizando o sonho da casa própria. Quem quiser construir sua casa vai também sentir o alívio no bolso, porque renovamos a redução do IPI sobre materiais de construção. Tudo isso, além de significar mais casa própria e melhor moradia, vai significar também mais emprego para o brasileiro.